Oi gente, aqui sou eu, Vamo e Kale. Gente, hoje a gente tem uma receita muito boa, muito importante. Ah, uma coisa que eu já ia esquecendo, se inscreva no canal, deixe assim ou assim. Se não gostarem, tudo bem, por mim, é ótimo, tá? Então, vocês vão fazer esse vídeo que é muito especial, muito importante para você. É, a partir de hoje, vocês vão fazer uma massinha muito incrível, muito, muito, muito mesmo. Ah, quando eu digo grande, eu vou fazer e vou mostrar para vocês como é a massinha. Massinha mole, mas eu amei, eu estava assistindo agora aqui, entendeu? Mas vocês vão fazer isso, não se esqueçam. É assim. Já, já. Oi gente, a gente voltamos. Agora, bora, eu vou dizer, mas eu não estou conseguindo diante, mas quando eu estiver grande, eu vou fazer e vou amostrar. É assim. Você vai usar uma bacia. Você quer que é ser? Qual? Pode ser, quer que é uma bacia? Então, vocês vão pegar uma bacia e vão pegar papel higiênico, tinta, cola e polidor. Polidor de, polidor de, aquelas coisas que é molinha, né? De lavar prato de prasco. Aí você vai pegar um daquele e vai usar. Primeiro, primeira receita. Você vai pegar o seu, você vai pegar o seu, sua bacia, vai rasgar papel de papel higiênico. Vai rasgar, vai rasgar. Rasga um pouquinho. Quando tiver cheio, você vai rasgar, deixa lá. Depois, você vai pegar o polidor de lavar aquele prato de prasco. Aí vai derramar um pouquinho e vai mexer. Vai de novo. Depois mexe. Vai mexer de novo. E é um trabalho enorme. E vai mexer de novo. Mexe de novo. Coloca duas colheres. Depois de duas colheres, não bote mais. Aí você vai colocar. Vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer. Até umas sete horas. Aí vai mexer, mexer, mexer. Até ele ficar bem molinho. Depois que ficar molinho, você vai pegar a tinta. Pode ser qualquer cor que você quiser. Pode ser rosa, pode ser azul, pode ser preto. Por mim, não tem nada a ver, não. Então, você vai mexer. Depois, coloca a tinta que você quiser. Depois, mexe. Vai mexendo, porque ela vai mostrar a cor. Depois, pega um... Pode ser aquelas colas pequenininhas ou daquelas grandes. E colocar uma colher cheia de cola. E colocar. Mexe, mexe, mexe. Mexe. Até ela ficar dura. Um pouco durinha. Aí você vai, coloca ela assim numa mesa. Ou se não, pode ser numa mesa. Ou num caderno. Pode ser aonde você quiser. Aí vai, mexe, mexe. E já tá pronto. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like. Tá? Deixe seu like. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.